existem dois sites que são abertos um é esse aqui, o Haribo e o OpenSea que é o site que a gente usa e faz as coleções e tal o Haribo o Lucas postou a arte aqui no Haribo e eu comprei por aqui também se o cara que comprou de mim, tivesse comprado por aqui, ele ia ganhar 10% só que eu não vendi por aqui, eu vendi pelo OpenSea, porque o OpenSea você consegue você consegue vender por ele também, as coisas postadas no Haribo eu consigo vender tanto no Haribo quanto no OpenSea são contratos diferentes os dois exatamente, são contratos diferentes então o Lucas não ganhou os 10% porque dentro do OpenSea, eu sou o dono da arte do Lucas, entendeu? Dentro do Haribo eu sou eu sou dono mas tem uma tem uma porcentagem se o cara comprar aqui dentro de 10% pro Lucas e essa regra tá no contrato do Haribo né? exatamente acho que é isso que é interessante da gente falar sobre esses contratos inteligentes é que as transações elas são programáveis né? então hoje, por exemplo fazendo analogia ao mundo real né? você vai, sei lá você vai comprar um você vai comprar um imóvel e aí você tem um intermediário ali pra fazer a transação ou então você vai abrir uma empresa e tem ali um você tem que lidar com um cartório pra poder oficializar que cada sócio tem uma porcentagem da empresa não sei o que cara a analogia disso pra blockchain são os contratos inteligentes que é a eliminação desse desse intermediário porque as regras porque você para pra pensar um contrato de abertura de empresa por exemplo é um contrato né? ele estipula ali porcentagem e tudo mais só que escrito em português né? e assinado as pessoas assinam reconhecem firma não sei o que é todo esse processo de autenticação que a gente tem no mundo real agora na blockchain como é tudo digital você não precisa do cartório desculpa tabeliões vocês vão vocês vão morrer o cartório vai acabar então assim advogados também o trabalho do advogado de analisar um contrato todo esse overhead que existe quando você está operando em blockchain ou sistemas descentralizados assim está tudo no contrato inteligente que está na blockchain e ninguém tem mais aquilo está registrado na blockchain o contrato é aquele então no caso do Rarible o contrato diz toda venda 10% vai pro artista original acabou não tem como é imutável isso já está lá não tem entidade que vá mudar esse contrato e a logística é essa é muito mais simples porque você publicou o contrato e pronto e aí todos os tokens que passarem por esse contrato vão seguir ele porque é um algoritmo então acho que isso que é super interessante sabe dá pra pensar que um contrato inteligente ele é como se fosse um como se fosse tem uma analogia boa também que é a da vending machine a vending machine nada mais é do que um contrato inteligente porque não tem uma pessoa ali por trás é uma máquina é um contrato automatizado que você coloca a moeda aí tem a lógica da vending machine que diz reconhece o valor da moeda se tiver troco devolve troco e te dá a lata se não tiver troco ele não devolve troco te dá a lata se não for suficiente ele te pede mais dinheiro e se você não colocar mais dinheiro ele te devolve o original então basicamente o contrato é esse ou seja isso é programável isso é um algoritmo sabe então é uma boa analogia também sabe pra entender esse lance dos contratos inteligentes e que isso que eu saiba só é possível no Ethereum o Bitcoin eu acho que não dá pra fazer esse tipo de de coisa que é uma característica que o Ethereum desenvolveu que é essa possibilidade de ter tokens com características diferentes tokens não fungíveis e que vão e que vão seguir esses contratos inteligentes é deixa eu olha tem o o Bruno